E aí meu povo, hoje o probleminha nesse receptor de TV digital aqui ó, do meu pai, ele, a gente liga ele ó, pra vocês verem aí, o que que acontece, ele fica, abre a tela e reinicia, desliga, olha só, deixa eu colocar aqui pra sombra, aparece o nome multilaser, só que aí apaga, qualquer defeito que tiver, esse macete que eu vou ensinar sabe, você vai pegar dois arquivos que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, aí você vai colocar dentro de um pendrive vazio e vamos fazer o procedimento. E aí galera, agora vamos aqui para a tela do computador, então o que que você vai precisar fazer? Vamos colocar aqui no computador, esse pendrive aqui eu nem sei se está vazio, mas o que você vai precisar fazer pessoal? Você não precisa ter conhecimento de nada, não precisa, eu vejo os caras aí fazendo maior, meu irmão ensina, pra quem não sabe, você vai colocar o seu pendrivezinho aqui ó, aí você vem aqui na tela do computador, se ele não, pra garantir você vem aqui e já formata ele ó, você vem aqui ó, ele apareceu aqui ó, ó, tem um monte de musiquinha aqui, aí a gente faz o que? Aí você vem aqui ó, meu computador, aí ó, você vai ver ele aqui ó, tá aqui ele ó, você clica com o botão direito do mouse ó, botão direito, pan, aí vai aparecer essa tela. Nessa tela, nessa tela, você vem aqui ó, formatar, e aqui vai perguntar se você realmente deseja formatar, aí você diz que sim, aí dá um ok pra confirmar. Pronto, pronto, já vai começar a formatar o pendrive ó, já formatou, formatação concluída, agora ele já tá prontinho pra receber os dois arquivos lá, que vão ser utilizados para restaurar, pra recuperar o nosso conversor lá, digital lá né, então aí já tá aqui ó, limpinho ele, agora o que a gente vai fazer pessoal? Como eu falei que ia deixar o link dos arquivos na descrição do vídeo, vamos lá no vídeo, aí ó, aí tá aqui o link ó, você vai clicar ó, isso aqui tá na descrição do vídeo tá? Você vai clicar, vamos esperar abrir aqui, aí vai aparecer o link verdadeiro, certo? Aí você vai clicar onde? Clica aqui em download, aí aqui ó, vai aparecer o arquivo ó, google drive, não pode verificar este arquivo em busca de vírus, beleza, tudo bem. Aí você clica aqui ó, aí você clica aqui ó, aí você clica aqui ó, pra fazer o download ó, vamos aguardar, ó, já apareceu a telinha aqui pra fazer o download, agora vamos escolher um local onde vai ficar, eu vou escolher aqui nessa pasta música, aí eu venho aqui ó, criar uma pastazinha, né, com nome, você coloca o nome que você quiser, vou colocar aqui ó, TV, você coloca o que você quiser, pronto, pronto, aqui ó, clicou, aí você seleciona, aí vem aqui ó, salvar, aí ó, já começou aqui ó, já tá até terminando de salvar, já terminou, certo? Ok, então agora vamos minimizar aqui, aí o que que a gente vai abrir aqui ó, vou fechar tudo, já precisa entender, você vem no computador, aí você vai lá na pastazinha que você salvou, que foi aqui em música, TV, ó, tá aqui o arquivo ó, você vai clicar duas vezes pra descompactar ó, aí clica aqui ó, extrair. Se você não tiver esse programinha instalado no seu computador, você baixa, é o WinRAR, WinRAR que serve pra descompactar arquivos assim ó, pronto ó, já descompactou, correto? Já criou a pastinha aqui ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar esses, esses dois arquivozinhos aqui ó, e colocar no pendrive, vamos lá começar tudo de novo, tá aqui ó, a pasta TV que eu criei, tá aqui o arquivo ó, vou deletar pra gente ver de novo ó, Tá aqui ó, tá aqui o arquivo que você vai baixar lá no link da descrição do vídeo, aí se você não tiver o programa WinRAR instalado, certo? Aí você baixa ele e instala. Como que você baixa o WinRAR? Você vai clicar aqui no Google, né, vamos fazer aqui ó, vamos colocar aqui pra pesquisar, vamos colocar aqui Google, é bem facinho pessoal, vamos entrar aqui no Google, Aí você coloca aqui ó, WinRAR, que é U, W, I, N, ó, já vai aparecer aqui ó, WinRAR, clicou aqui em WinRAR, ó, já vai aparecer aqui ó, vários sites pra baixar, você pode clicar aqui no do Brasil ó, clicou aqui ó, entrou, aqui ó, já aparece a opção de você baixar ó, Se o seu computador for 32 bits, você baixa esse aqui ó, se o seu computador é mais avançado, é 64 bits, você baixa esse aqui ó, ó, vou fazer aqui o meu 32 ó, vou clicar aqui ó, pra vocês verem ó, Já vai começar a baixar, ó, já aparece a opção aqui ó, onde que eu quero salvar o WinRAR, certo? Então pessoal, é bem simples, certo? Continuando o vídeo, a gente já fez o download lá do arquivo, vamos lá na pasta aqui ó, aí depois que você instalou o WinRAR, Aí você vai clicar duas vezes no arquivo baixado, aí vai aparecer o programinho WinRAR, aí você vem extrair, aí aqui você dá um ok, pronto, ó, já vai começar a extrair ó, Pessoal, eu tô repetindo, porque eu sei, eu recebo muitas pessoas aqui no meu canal, é mais gente assim, que não tem entendimento, e que precisa que você faça todos os passos pra que ele entenda, Pronto, ó, terminou, fechou tudo, terminou ó, aí aqui ó, você pode ver que já criou uma pastinha ó, igual a do WinRAR, o que que acontece? O programa descompactou, aí você vai clicar nela, aí vai aparecer isso aqui ó, tem o manual, tem tudo, mas o que você vai precisar mesmo é o que tá aqui dentro ó, Você vai pegar esses dois arquivozinho, vai copiar, aí você vai fazer o que? Você vem no seu computador novamente, aqui ó, meu computador, vou abrir essa tela, você vai lá no pendrive que você formatou, aí você vem e cola Cola, esses dois arquivozinhos Só isso pessoal, só isso, não precisa fazer mais nada Esses dois arquivozinhos aqui, é que vai servir para que o seu conversor digital lá, consiga reviver, ressuscitar, voltar a funcionar Ele não tá queimado, ele só tá corrompido Aconteceu de algum arquivo ser deletado lá, ou danificado, ou ele tava atualizando na hora e você, e a energia desligou E alguma coisa desse tipo, certo pessoal? Então ó, pronto ó, ó, você vai ter que conferir isso ó, tá aqui o pendrive que você formatou que não tinha nada E tá aqui os dois arquivozinhos que você baixou aqui na descrição do vídeo Então pessoal, agora vamos voltar lá pra tela, pra gente ver o que que acontece Aqui pessoal, o pendrive ó, tá aqui o loading, desliguei ó, só desliga Vou ligar aqui a TV ó Aí você vai fazer o que? Você vai ficar segurando aqui o canal menos, esse botão aqui do meio ó Você aperta ele Você coloca logo o pendrive aqui ó Deixa ele eslotado aqui no aparelho Aperta o botão menos, de canal menos, aí você vai ligar Agora vamos aguardar Ó, já vai começar a atualização, ó Agora é só aguardar e ele já vai ressuscitar Então pessoal Vamos aqui, terminar o guardo, terminar Não tem mistério, é só seguir esse espaço aí Isso aqui tá uma bagunça que tá reformando aqui em casa E aí ontem meu pai gosta de ficar nesse localzinho aqui Pra assistir a TV dele, fazer o joguinho dele aqui Da loteria E aí ontem quando ele chegou não funcionou E aí eu que não Que não aceito Já fui atrás de resolver o problema pra ele Ó, 55% 86, 91 Pronto, ela desligou sozinha Agora vamos aguardar Pronto, já voltou Deixa eu ver se eu acho o controlozinho dela Tá aqui Agora é só ir É, puxar os canais novamente Vamos lá buscar os canais Vamos lá buscar os canais E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal tá reformando ali, pintando E aí E aí E aí E aí E aí E aí